Olá pessoal, boa noite a todo mundo, bem-vindo ao FMT Portas Abertas. Agora daremos início à palestra de Alimentos do Futuro, ministrada pela professora doutora Luciana. Olá professora, passo a palavra para a senhora. Olá, boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o FMT Portas Abertas. Eu faço parte também da comissão organizadora deste evento e para mim é uma grande felicidade poder finalizar as atividades dos dias de hoje desta sala. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre, nem dizer exatamente quais são os alimentos do futuro, mas explicar um pouquinho, conversar, na verdade, um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem visto por aí, tá ok? Meu nome é Luciana, eu sou cientista de alimentos de formação, sou atualmente docente, professora do curso de ciência e tecnologia de alimentos da UFMT Campos Cuiabá, onde eu trabalho, não trabalho muito bem com essa área, minha área é um pouquinho diferente, eu trabalho com tecnologia de pescado, trabalho com produção, com programas de gestão de qualidade, mas nós que somos da área de alimentos, somos apaixonados por alimentos, então a gente sempre fica ali procurando novidades, querendo conhecer o que está acontecendo para se preparar aí para o mercado do futuro, tá ok? Bom, o que que eu vou conversar aqui nessa uma horinha com vocês? Falar um pouquinho sobre a produção de alimentos no Brasil, como que aconteceu aí, né, a transformação do aspecto do alimento na época das cavernas até para a era da indústria de alimentos que a gente vive hoje, discutir um pouquinho sobre os fatores de transformação desse conceito do alimento, protótipos, né, de alimentos que a gente tem aí visto acontecer já nas indústrias ou na pesquisa, os famosos alimentos do futuro, o que que já é realidade e o que está no futuro um pouquinho distante, tá ok? Bom, eu acho que já é de conhecimento de todos que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos, né, em especial em alimentos de natura e os nossos alimentos, eles são distribuídos para o mundo todo. Até pouco tempo atrás, o Brasil, ele era muito visto como um país de commodities, né, que a gente só produzia alimento para exportar na forma de commodities. Hoje, isso tem mudado um pouco, a perspectiva é que isso se transforme cada vez mais. O nosso estado, principalmente o estado de Mato Grosso, ele tem um grande destaque em diversas áreas, né, a pecuária, a área de agricultura, produção de grãos em específico, até mesmo produção de pescado. E é por isso que é importante que os profissionais da área de alimentos que se formam, né, que são aqui na área do Mato Grosso, eles se enterem, né, tenham conhecimento sobre essas perspectivas aí para o futuro, para que possam, enfim, se adequar a essas mudanças, tá ok? O Brasil é líder mundial na produção, então, e na exportação de vários produtos agropecuários, como eu já disse. Hoje, né, a gente tem percebido aí, como eu estava dizendo, uma crescente demanda por produtos mais industrializados. Só que ao mesmo tempo que as pessoas, por que as pessoas estão em busca desses produtos industrializados? Porque eles querem produtos mais práticos, né, de maior conveniência, porque ninguém mais tem tanto tempo, assim, para ficar na beira do fogão preparando um alimento. Eu digo isso no dia a dia, no convencional, na correria, conciliando isso com o mercado de trabalho. Claro que no final de semana, no encontro com os amigos, isso tudo muda, tá? Mas no dia a dia a gente tem buscado alimentos mais rápidos, de preparo mais rápido. Só que ao mesmo tempo, o consumidor atual, ele está antenado, ele não quer comer qualquer coisa mais. Então, ao mesmo tempo que ele quer praticidade, ele também quer alimentos nutritivos e alimentos saborosos. E é por isso, né, que os profissionais da área de alimentos, eles têm destaque nesse momento, tá? Porque se eles conhecem a cadeia produtiva do alimento como um todo, tanto as suas características químicas, microbiológicas, eles conseguem pensar de que forma transformar esse alimento para que ele atenda melhor esse mercado, esse mercado, esse novo mercado consumidor. Só para vocês terem uma ideia, né, dessa transformação que eu estava comentando, em quantos anos a BIA, que é a Associação Presidência de Indústria de Alimentos, ela emite um relatório anual, relativo, claro, ao ano anterior, sobre como que foi, né, como caminhou a indústria de alimentos naquele ano. Então, o relatório mais novo que a gente tem é esse de 2021, que ele se refere ao ano de 2020. Então, segundo a BIA, no ano de 2020, a gente processou 58% da produção agropecuária realizada aqui no Brasil. Então, como eu disse, isso aí em transformação, porque há não muito tempo atrás, essa porcentagem era muito maior. A gente produzia alimentos e comercializava alimentos de natura, principalmente exportação, para serem processados em outros países, tá? Hoje já não, hoje a gente já vê que isso está se invertendo. A tendência é que esse número cresça cada vez mais. Ao invés de produzir só commodities, a gente está começando a produzir também alimentos industrializados, ok? Só para vocês terem uma ideia da importância desse setor, né, da indústria de alimentos e bebidas. No ano de 2020, o faturamento do setor foi cerca de 10,6% de todo o PIB brasileiro, né? Então, realmente ele tem uma representação aí na economia brasileira. Com relação à exportação, a indústria de alimentos e bebidas, ela foi responsável por movimentar aí cerca de 38,2 bilhões de dólares no ano de 2020. E para quem que a gente exporta, né? A gente exporta para mais de 190 países, principalmente na União Europeia, Ásia, países da Ásia, né, e países árabes, tá ok? Esse total, ele correspondeu a cerca de quase 20% do total de exportações brasileiras. Então, de novo, né, é um... Só para afirmar como esse setor, o setor da indústria de alimentos e bebidas, é um setor muito importante para a economia brasileira. Só mais alguns destaques, né, para a gente... Para vocês entenderem, né, a importância desse setor. O Brasil é o segundo exportador mundial de alimentos industrializados em volume e o quinto em valor. É o primeiro produtor exportador mundial de suco de laranja, é um produto do seu produto que a gente exporta bastante, principalmente para os Estados Unidos. É o segundo exportador mundial de café solúvel, primeiro produtor e primeiro exportador mundial de açúcar, segundo produtor mundial de bombons e doces, olha só que interessante. Terceiro produtor mundial e terceiro exportador de óleo de soja, segundo produtor e primeiro exportador mundial de carne bovina, segundo produtor e primeiro exportador mundial de carne de aves e quarto produtor e quarto exportador mundial de carne suína. Então, a gente tem uma forte representação em vários segmentos da indústria de alimentos. Só que essa história, né, da industrialização dos alimentos, ela foi passando por várias etapas, vamos dizer assim, né? Desde que o homem se conhece como homem, né, ele pensa em conservar os alimentos. Porque sem a indústria de alimentos, sem a conservação de alimentos, o acesso a determinados, alguns alimentos, principalmente aqueles que não são produzidos durante todo o ano, eles acabam ficando limitados. Então, o homem de uma forma mais rudimentar, ou de uma forma mais tecnológica, ele sempre procurou uma forma de preservar os alimentos por mais tempo, tá? Para que eles pudessem consumir esses alimentos ao longo de todo o ano, mesmo que não fosse época de colheita, ou época de caça, ou de captura. E isso se tornou mais, assim, evidente, mais, não sei se eu posso dizer importante, mas eu acho que mais organizado a partir do momento, né, da descoberta do fogo. Só para vocês começarem, né, a entender um pouquinho por que nós chegamos aonde nós chegamos hoje. Com a descoberta do fogo, a gente disse que houve aí uma grande evolução da espécie humana, né? Por quê? Porque a partir do momento que os alimentos passaram a ser cozidos, a nossa, a dieta, né, do ser humano, do homem sapiens, né, ele passou a ter uma maior diversidade energética, e também apresentava uma digestão um pouco mais fácil. Isso acabava fazendo com que aquelas pessoas, né, elas preservassem mais energia para o seu desenvolvimento cerebral. Então, ao invés de gastar mais tempo, né, mastigando aquele alimento, tentando, enfim, né, consumir aquele alimento que não era cozido, então ele apresentava textura mais rígida, ele acabava não sendo de fácil digestão, ele, com o fogo, com a possibilidade de a gente poder cozinhar os alimentos, a gente acabou economizando energia que a gente gastava para ingerir aqueles alimentos, para mastigar, enfim, e começou aí, então, a economizar essa energia para o desenvolvimento cerebral. Ao mesmo tempo, como os alimentos eram mais fáceis de serem digeridos, aconteceu de uma forma, uma transformação fisiológica também no nosso organismo. Os nossos intestinos, eles ficaram menores, e eles começaram a absorver melhor, mais os nutrientes disponíveis nos alimentos, tá ok? Porque o processo de cozimento desse alimento acabava propiciando, né, facilitando a disponibilidade, né, o acesso a esses nutrientes. Bom, com isso, né, o homem também acabou gastando menos tempo para mastigar, para se alimentar, e aí com isso sobrou mais tempo para outros propósitos, inclusive, né, criar uma cultura, criar sociedade, uma sociedade, uma cultura, criar uma sociedade. E foi a partir daí, né, que ele começou a ter uma moradia mais fixa, a trabalhar, né, a pensar aí na produção do seu próprio alimento, não só viver da caça, né, ou do extrativismo. Então, ele começou aí, eu tô falando do pessoal de maneira bem geral, tá, porque não é o foco da nossa palestra de hoje. Ele começou aí, né, a produzir, né, esses alimentos através da agricultura, ao invés de caçar aqueles animais maiores, como ele tinha mais tempo agora disponível, porque antes eles caçavam animais maiores, perdão, antes eles caçavam animais menores, porque eles não tinham muito tempo para consumir, eles tinham que consumir logo para que eles não se estragassem. Com a descoberta do fogo, com a possibilidade de cozinhar esses alimentos, então eles acabavam, né, de forma natural, se conservando por mais tempo. Um alimento cozido, ele tem maior tempo de vida de pastilheira do que um alimento de natura. Então, eles poderiam se dar o trabalho de caçar animais maiores, e aí, com isso também, perder menos tempo nessa caça. Então, eles continuam mais tempo para ficar juntos, para sentar-se à mesa, para se alimentar, para compartilhar, para, enfim, né, construir ele junto, uma forma mais civilizada de viver, ok? E aí é que surgiram os diálogos, surgiram, né, os questionamentos com relação ao modo de vida, ao modo que se come, e assim, de maneira bem geral, bem ampla, eu quis trazer para vocês um panorama de como foi essa transformação. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, vivou, né, e... Tem tantas de anos para que isso acontecesse, mas, de uma forma bem geral, a descoberta do fogo nos propiciou ter mais tempo, de forma resumida, né, para começar a pensar sobre a vida, a pensar sobre a sociedade. E aí, com isso, né, depois de uma maneira bem mais... mais recente, vamos dizer assim, a gente... recente que eu digo no... pensando, né, no tempo da... da nossa existência como sociedade. A gente começou, então, a terceirizar a produção de alimentos, né, à medida que a gente foi fixando moradia, foi começando, né, a produzir o nosso próprio alimento através da agricultura, a se organizar, a fazer, né, outros produtos que a gente necessitava, foram surgindo as primeiras indústrias, a gente não tinha mais tempo, eu falo a gente, a gente, todos nós, inclusive nós, mulheres, de forma mais específica, não tínhamos mais tempo para se dedicar ao preparo desse alimento. E aí, a gente começou, então, a terceirizar a produção desses alimentos, e aí, com isso, veio, né, como grande consequência ao surgimento das indústrias de alimentos, que precisavam produzir alimentos para aqueles, né, que estavam trabalhando em outras linhas de frente, tá? Então, a gente diz que... a gente, não, os grandes filósofos, né, dizem que industrializar os alimentos acabou, né, sendo uma forma da gente delegar o ato de cozinhar para outras pessoas. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, sobre como isso se formou, quais as consequências disso, mas, infelizmente, hoje não é o tema da nossa palestra, a gente pode conversar sobre isso num outro momento, tá? Bom, e aí, qual é a importância, então, da indústria de alimentos nos dias de hoje? O processo de urbanização, ele ainda continua, a gente vê cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas morando na cidade, menos morando no campo, da mesma forma, a gente vê o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho, hoje a gente pode dizer, claramente, que a mulher, ela é a grande responsável por uma grande parcela do rendimento, né, de lares, porque é ela que provém, né, o recurso, o provimento, né, o recurso financeiro através do seu esforço, através do seu trabalho, fora de casa, e aí, com isso, ela acabou não tendo mais tempo, né, para produzir, para preparar esses alimentos. Por mais que isso, que a consequência disso também seja, tenha sido, né, a melhor partida das atividades, das funções domésticas, porque o homem começou a participar, o homem, né, os homens, as crianças, os filhos, de forma geral, começaram a ter uma maior participação também na vida doméstica, no preparo dos alimentos, na limpeza, da organização da casa, mesmo assim, todos estão sempre envolvidos com as atividades fora de casa, né, então, aí, de alguma forma, foi necessário que essas indústrias de alimentos adequassem a sua produção para esse novo consumidor, né, então, adequasse aí a forma, a forma, o tempo de preparo dos alimentos, de que forma? Fornecendo alimentos mais práticos, mais convenientes, para que essa pessoa, a gente vê aí algumas literaturas que dizem que antes, uma refeição, ela precisava de 150 minutos para ser preparada, hoje, a gente pode preparar uma refeição em cerca de 15 minutos, né, então, isso tudo foi uma evolução conquistada pela indústria de alimentos, ok? Ao mesmo tempo, a indústria de alimentos acabou, de certa forma, ela acaba facilitando o acesso aos alimentos por N motivos, principalmente pela produção em grande escala, isso acaba barateando o custo de alguns alimentos e acaba dando acesso, né, a esses alimentos, a algumas parcelas da população, não vamos, hoje, hoje, discutir, né, aquelas polêmicas com relação ao que a indústria de alimentos produz, se é bom ou se é ruim, o quanto é bom, o quanto é ruim, eu acho que isso, existem várias perspectivas e formas de se ver isso e até mesmo indústrias e indústrias, né, que produzem, né, diferentes tipos de produtos, mas hoje também não é o foco da gente conversar sobre isso, mas de uma maneira certa, a indústria de alimentos, ela acaba proficiando aí, a oferta de alimentos mais seguros, no sentido de que todas elas passam, né, por rigorosos controles de qualidade, sejam em interno, sejam de órgãos públicos, vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, que regulamentam a produção segura de alimentos, ok? e isso tudo, né, toda essa transformação, ela vem ao encontro desse consumidor atual que nós temos hoje, que é o consumidor mais exigente, mais informado, que se preocupa com a qualidade e que está aprendendo a ler rótulos, eu coloquei aqui que lê rótulos, mas eu acredito que ele está aprendendo, né, há muito que ser, né, que a gente precisa que a sociedade como um todo, ela entenda melhor e a indústria também, ela se faça mais clara nas informações que elas informam nos seus rótulos, nos rótulos dos seus produtos, mas se comparado aí, né, há poucas décadas, hoje a gente tem o consumidor, né, se você for fazer um passeio no supermercado, você vê mais pessoas lendo as informações do rótulo, ou seja, né, preocupadas se aquilo que elas vão comprar realmente vão trazer aquilo que elas desejam, seja aspectos, né, nutricionais, dívidas de prateleira, enfim, então ele tem uma consciência um pouco maior, ainda precisa mais, ainda a gente está longe de ser ideal, mas isso tem mudado e o porquê dessa mudança é tudo isso que a gente começou até esse momento. Então a tendência, né, do futuro é que essas indústrias de alimentos, elas se adaptem, tá, eu estava falando agora porque eu não queria entrar nessa polêmica do que é produzido se é bom ou se é ruim pela indústria de alimentos, mas a gente sabe, né, que muito do que é produzido ou que muito do que já foi produzido da indústria de alimentos, elas se preocupavam mais com relação a produção em massa ao volume, né, a quantidade de, principalmente de alimentos, sem pensar muito nos nutrientes a serem ofertados para a população. Hoje essa história tem mudado e o grande fator de mudança, né, dessa forma de produzir alimentos na indústria são os consumidores, somos nós consumidores, porque a indústria vai sempre produzir aquilo que o consumidor deseja, tá, que é aquilo que ela vai vender, resumindo. E se o consumidor ele é mais consciente, se ele exigir mais desse mercado, ela vai ter que se adaptar, né, então o que a gente tem percebido hoje em dia é que está em, que as indústrias têm procurado, né, a produção de alimentos com formulações mais simples, com uso mínimo, de aditivos, principalmente os sintéticos, menos ingredientes, até voltando um pouquinho à questão, né, daquilo que traz uma memória afetiva, aquilo que traz uma ligação com a infância, com a época do passado, até a mesma época, né, em que a gente não vivia tanto assim, né, em cidades, tanto nessa correria do dia a dia, o consumidor de hoje ele tem essa nostalgia, ele quer, né, ver alimentos ali que ele consumia na casa da mãe, na casa da avó, e a indústria tem esse poder de transformar um alimento industrializado com essa imagem, sabor, prazer, né, desses alimentos de infância, e por que não também nutritivos como eram os alimentos, né, feitos lá pelas nossas mães, pelas nossas avós, porque hoje, né, nós não temos como ter todo esse tempo, todos os dias, claro, como eu disse, no final de semana, com os amigos, a gente realmente se dedica, fica ali horas preparando o seu alimento, mas é no dia a dia, né, eu tenho que olhar esses 15, 30, 20 minutos pra almoçar, como é que eu vou conseguir produzir um alimento nutritivo com todas essas memórias, né, afetivas, sabor, enfim, praticidade, eu vou precisar depositar minha confiança aí na indústria de alimentos, e aí, nesse caso, os profissionais da área de alimentos são os grandes responsáveis por essa transformação da indústria de hoje, por propor, né, produtos que atendam essas necessidades, esses desejos, esses anseios dos consumidores, de forma ética, de forma a não, não excluir, né, aí, o uso de matérias-primas oriundas da, da nossa biodiversidade nativa, oriundas, né, da agricultura familiar, agroecologia, e tantas outras formas de inclusão que a gente tem percebido que a indústria tem ficado um pouco mais atenta por questão aí, né, de exigências dos consumidores, e que continuemos exigindo pra que ela realmente, né, mude, como já acontece em vários países, principalmente da Europa, tá, então o que a gente tem percebido também é essa questão do clean label, que são esses rolos mais limpos, com menor quantidade de ingredientes, né, e consequentemente fica menos, menos complicado o consumidor entender aquilo que ele está comprando pra consumir. Então, de uma maneira bem geral, né, o alimento do futuro, ele é aquele alimento que está sendo pensado de forma personalizada, mas pra todos. Mas como assim, né, meio contraditório? É mais ou menos isso mesmo, então a indústria, ela pensa, aquilo, ela tem já, né, mecanismos, a gente vai ver daqui a pouquinho, pra conseguir pensar como cada indivíduo, cada grupo, né, de pessoas, deseja aquele alimento e vai fazer aquele alimento personalizado, ao mesmo tempo de uma forma que ele seja acessível pra todos, pra todos que sentem aquele desejo, que querem aquele alimento. Achei essa figura bem interessante, eu encontrei essa figura hoje nesse site que está aqui embaixo, de forma bem geral, ele tem uma representação aqui, né, que mostra pra gente que quando a gente pensa em tendências, né, desse alimento para o futuro, a gente vê aqui, bem aqui no centro, que a produção, ela hoje, né, pelo menos nas empresas de maior renome, que tem toda essa questão médica que traz essa preocupação com quem vai consumir o seu alimento, ela tem aí no seu centro, bem no seu centrinho, o ser humano, né, então a gente, o alimento hoje na indústria, ele pode, ele deve ser pensado com foco no ser humano, por mais que ele envolva aí tecnologia, que ele envolva aí, né, questões do contexto em que esse alimento está sendo comercializado, sendo difundido, sendo, enfim, consumido, de que forma, se é shopping, se é, né, presencial, físico, não importa, todas as tecnologias, tudo que a gente vai produzir, é, se, se, se a empresa pensa, né, em quem vai consumir, com certeza, esse produto, ele vai ter o maior sucesso nesse mercado aí, é, que está, ele está planejando atingir, ok? Então, de forma bem geral, eu poderia dizer que de forma bem resumida, de tudo que eu pesquisei, com o alimento do futuro, ele tem aí três grandes tripés, é, primeiro, claro, sempre atendendo as demandas do consumidor, ele vai ser, ele tem que ser um alimento que, 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 que traga, né, uma promoção de saúde, então, a gente não quer mais comer por comer, comer pra matar a fome, a gente quer comer, é, pra ficar bem nutrido, pra absorver todas, todos os nutrientes que vão aí, né, trazer algum benefício pra nossa saúde, pra nossa qualidade de vida, então, os nutrientes, eles têm sido muito valorizados, na produção de alimentos, então, é que a gente vê aí algumas categorias específicas, né, de alimentos sendo produzidos, como assim, né, uma, é, uma menção, uma atenção especial, né, àqueles nutrientes que são de destaque, tá, outra, outra, outra coisa que a indústria de alimentos, ela tem se preocupado bastante, é com relação à sustentabilidade, né, então, a produção limpa, né, que isso significa, né, a produção sem geração, sem afetar o meio ambiente, ela tem sido cada vez mais cobrada pelos consumidores, pelos órgãos fiscais, e isso vai, pessoal, desde ali, né, da seleção da matéria-prima, se esse, essa, se vamos supor que é uma indústria de produção, de produtos de origem animal, se esse animal, seja ele, né, pescado, bovinho, suíno, árvore, qualquer animal que estiver trabalhando, se essa, essa, essa captura, ou essa produção, né, ela foi realizada de maneira, é, a preservar, de maneira, assim, né, a não prejudicar as questões realmente éticas, às vezes, a produção, como é que chama a minha palavra, eu esqueci a palavra aqui agora, é, a não agredir, né, enfim, é o bem-estar, perdão, o bem-estar animal, essa era a palavra que eu queria dizer, então, já tem, a total preocupação, uma legislação em cima disso, tá, então, a sustentabilidade, ela vai desde ali, da, pensar no bem-estar, daquele abaixo, daquela produção, até o quanto digerido, de resíduos eu vou gerar naquela indústria, é, como que eu vou tratar esses resíduos, esses efluentes, a quantidade de água que eu vou gastar, para que a gente tenha aí, embalagens que eu vou utilizar, tá, o meio de transporte para distribuir esse alimento, então, durante toda a cadeia, ela tem que ser pensada, né, a produção desse alimento, tem que ser pensada de forma, a não trazer prejuízos aí, ao meio ambiente, ok? E por fim, né, um TPE, não menos importante, é a questão aí, da sensorialidade, então, a produção de alimentos do futuro, ela vai ser, ela já está sendo, né, baseada em todas as questões que eu falei, promoção da saúde, sustentabilidade, sensorialidade, mas também sensorialidade, a gente, aí não vai largar, não vai deixar, né, de desejar consumir um alimento com prazer, e trago aí, como eu já disse antes, né, memórias afetivas, lembranças do passado, lembranças de momentos, e eu sempre falo nas minhas aulas, né, o alimento, ele está em tudo, você quer, você quer comemorar, um aniversário, um casamento, uma, uma promoção, é, uma confraternização de final de ano, semestre, do trabalho, da escola, tudo envolve alimento, vai sair pra jantar, vai sair fazer o café da manhã, vai sair pra almoçar, vai fazer uma festinha, um happy hour, tudo envolve alimentos, tá, então, é uma forma da gente, é, se socializar, também, é, consumir, né, esses, consumir esses alimentos, então, precisa trazer, tudo isso, né, tem que estar, é, as ambúcias têm, precisam estar antenadas, pra, na hora de produzir, né, na hora de fazer a pesquisa e desenvolvimento de um determinado alimento, eu estou falando aqui de futuro, mas, na verdade, isso já é uma realidade, é, o que vai acontecer no futuro, é só que isso seja cada vez mais intensificado, a gente produz alimentos nutritivos, de forma sustentável, e que ainda, né, sejam práticos, sejam convenientes, que tragam, né, aí, esse prazer no consumo, é, essas, é, essa, essa memória afetiva, né, e ainda, essa, essa socialização. Bom, e aí, eu trouxe agora uma série de exemplos pra vocês, né, do que a gente tem visto por aí, no campo aí, da, já, já acontecendo, ou protótipos, ou, enfim, né, pesquisas que estão sendo, que estão sendo ainda realizadas, tá, uma coisa que, a gente já tem praticado há bastante tempo, mas agora, parou de ser, questão assim, de, eu disse, era um pouco pejorativo, a gente falar de aproveitamento integral de alimentos, hoje já não, hoje já é, já é moda, já é, é uma questão assim, de consciência, espero eu que não seja moda, só moda, né, seja realmente uma questão de consciência, mas grandes chefes de cozinha, já falam aí nos seus programas, né, de televisão, na questão do aproveitamento integral dos alimentos, então, o que antes, apenas aquela, aquela parceria da população, que realmente não tinha recurso suficiente pra, entre aspas, desperdiçar alimentos, não que a gente tenha que fazer isso, mas, é, por um tempo isso foi encarado, como, como um privilégio, né, ainda bem que isso já caiu, é, por terra, de alguma parcela da população, então, é, hoje a gente tem que, é, tem uma maior consciência, todos realmente tentam, né, ó, pelo menos a maioria das pessoas tentam fazer um aproveitamento mais integral desses alimentos, de que forma, né, utilizando aí partes que antes eram realmente descartadas, é, como folhas, talos, pra produção, é, é, de, de alimentos para consumo humano, de forma caseira, muitos já devem estar, já devem fazer isso, mas a gente já tem percebido que isso também está acontecendo de forma industrial, e que isso acaba sendo um, um marketing, né, da própria indústria, né, ela dizer que ela está aproveitando de forma integral aquela matéria-prima, acaba, acabou se tornando, né, não só uma economia de recursos pra ela, lá dentro da sua produção, mas também uma forma dela fazer marketing com relação aos seus produtos, tá, vou dar aqui um, um outro exemplo pra vocês, que é o uso inusitado de alguns resíduos agroindustriais, olha que interessante, né, na Austrália, essa empresa aqui, a Aqua Botanical, ela, ela lançou uma nova marca de água, tá, água, água, água de consumo, que ela é elaborada, ela é feita através do uso da água residual, do processamento de sucos de frutas, olha que interessante, a indústria de alimentos, ela demanda, é, 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 todo tipo de indústria de alimentos, ele usa realmente muita água, seja na parte, né, de higienização das matérias-primas, dos equipamentos, da produção em si, e o volume de água residual, né, de água que, que é descartada nessas indústrias, ela é muito alta, só pra vocês terem uma ideia aqui, né, eu trouxe essa informação, que pra processar uma tonelada de fruta, é, a gente gera cerca de 800 litros de água, que teoricamente seriam, né, teriam que ser tratado, então, a empresa teria o maior, o custo extra, pra tratar essa água, antes de devolvê-la ali pro meio ambiente, porque é proibido por lei, a gente devolver, a indústria devolver uma água, né, que já está contaminada, ou que ela esteja com uma grande quantidade de matéria orgânica, seria esse caso aqui, por exemplo, né, de volta pro meio ambiente, porque isso pode ser prejudicial, é, pra aquele ambiente que ele fosse devolvido, tá ok? Então, o que que ela fez? Ela acabou, essa empresa acabou aproveitando essa água residual, fazendo o tratamento dessa água, e transformando ela numa água potável, e aí deu esse destaque, que é uma água potável sustentável, né, então, fazendo todo um marketing, toda uma propaganda, contra o desperdício, ao invés de descartar essa água, e retirar uma nova, uma nova água pra ser consumida, é, eles faziam o tratamento dessa água residual, e transformavam ela numa água potável. Essa empresa, esse produto, na verdade, ganhou até um prêmio, né, um prêmio de inovação em 2015, é, desse Instituto Australiano aqui, aqui, de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Outra, outra novidade, né, que está aí bem em evidência, atualmente, é o uso de novas fontes de proteína, tenho certeza aí que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou, é, dessa, dessa nova, é, perspectiva, do uso de insetos na alimentação humana. Claro que, que a gente sabe que, que isso tem muito a ver com a questão cultural, há alguns países, há alguns, há muitos países que já, é, utilizam insetos no, no seu cotidiano, né, é, de forma natural, mas, aqui no Ocidente, principalmente, isso ainda era uma questão bem, assim, é, exótica, vamos dizer, né, é, a gente ainda via com uma certa, um certo preconceito, o uso de insetos, é, para consumo humano, ficava, de novo, novamente, de forma pejorativa, restrito aí a pessoas que não teriam aí, né, condições, ou enfim, né, formas, outras formas de se alimentar. mas hoje não, hoje essa, essa nova forma, né, de se adquirir essa proteína, ela tem sido, é, cada vez mais explorada, tanto no campo da produção, e é claro, esses insetos, eles não são conectados na natureza, eles são, é, cultivados, produzidos, né, de maneira controlada, até mesmo, para que seja lift, qualquer tipo de contaminantes, que possam trazer prejuízos, a saúde de quem vai consumir esse produto, é, até mesmo a inovação aí na forma de se consumir esse produto, tá, claro que adaptando a realidade de cada, de cada sociedade, de cada cultura, de cada país, da cultura de cada país, a gente tem percebido aí que o, que o, é, os insetos como fontes, de novas fontes de proteína, é, animal, são aí um grande, um dos grandes percursos, um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes destaques, né, do futuro de alimentos. E aí, enfim, os motivos são inúmeros também, né, eu só trouxe três destaques aqui, mas sem falar que se eu sou contra, por favor, mas só para demonstrar para vocês o que, o que tem sido bastante discutido. Fala-se muito, né, da, dessa opção, de se consumir proteína animal, de fontes, né, de insetos, pelo fato do seu menor impacto ambiental, então algumas correntes aí, de novo, eu não estou dizendo se isso é verdade ou não, não é o momento da gente discutir isso aqui, é, há correntes que dizem que a produção, né, a mesma quantidade de proteína que um ser humano necessita para ter suas funções vitais, saúde, né, funções de funcionamento, normal do seu corpo, do seu organismo, se produzidas, né, através de insetos, teriam menor impacto ambiental do que se produzidas de outros animais, que a gente está acostumado, de forma mais acostumada a consumir, tá, tem também, não podemos negar, que é a questão do modismo, né, então tem uma, uma, alguns grupos de pessoas que, que têm optado por consumir, né, insetos como fonte de proteína, por questão mesmo de estar na moda, de estar, né, de ser evidente, é, de ser diferente, exótico, enfim, e outros que estão também preocupados, né, com a questão do seu valor nutricional, né, então é indiscutível, já tem inúmeras pesquisas demonstrando que os insetos, eles não deixam nada a desejar a outras proteínas de outros animais, tá ok? E aqui eu presto só pra vocês alguns exemplos, né, são fotos fornecidas por um, por um colega, que tem estudado isso no seu doutorado, é, de produtos que já estão no mercado, é, produzidos através de insetos, vocês podem ver aqui, né, farinha, é, é, bebidas, né, bebidas, é, macarrão, é, cereais, snacks, hambúrgueres, e aí vocês podem perceber que a gente, geralmente, principalmente aqui no Ocidente, esse consumo não é, é, do inseto in natura, não é do inseto em si, é uma preparação, isso tem muito a ver com aquilo que eu comentei lá no começo, é, desse tema, quando eu falei da questão da cultura, tá, então, embora pra alguns países, principalmente da Ásia, isso da Ásia, da África, isso seja normal, isso seja do cotidiano, eles já cresceram consumindo esses insetos, de maneira natural, é, pra nós isso é muito novo, né, então, acaba, acaba barrando ali um pouquinho em questões culturais, então, consumir essa proteína de insetos em forma de produtos transformados, acaba se tornando mais fácil, até mesmo, né, pra questão de aceitação sensorial, então, a gente vê aí muita produção de farinha de inseto, e essa farinha utilizada pra produzir outros produtos, tá, só pra vocês, né, só pra confirmar essa informação que eu estou dizendo aqui pra vocês, é, essa, esse gráfico aqui demonstra, é, a produção, né, que tipo de produto, mais se é produzido, né, desses insetos, então, a gente percebe que é da barrinha cinza, né, e, a, cada vez mais, a produção de farinha de insetos, ela vai aumentar, em comparação aí, a barras proteicas, ou mesmo SNAP, tá, então, desde 2018, começou sendo, né, ser computada essas informações, numa perspectiva aí, até 2023, então, esses três produtos pro Ocidente, são os principais, aqui específico, né, pros Estados Unidos, são os mais requeridos, são os mais desejados, os mais aceitos, quando a gente fala de proteína animal, proveniente de insetos, né, então, em primeiro lugar, barrinha, é farinha, e depois aí, os seus produtos transformados, né, barrinha proteica, e SNAPs. É, ao mesmo tempo, eu queria só destacar, destacar aqui pra vocês, o quanto, né, a perspectiva do quanto esse tipo de mercado, ele movimenta a economia também, né, então, de novo aqui, é a previsão de valores de mercado por tipo de inseto, a gente pode ver aqui que grilo, gafanhoto, é, também são os insetos de maior preferência, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e acaba sendo uma, uma, um espelho aqui pra todo o Ocidente, do que outros tipos de animais, né, até, quando eu estava conversando aqui com o Antônio, sobre essas informações, a gente até discutiu, até acho que é porque é mais fácil, a gente ter aqui a produção, né, de farinha desses produtos, e não nos lembra tanto, né, aqueles, aqueles animais que, que nos causam, assim, um pouco de, às vezes, nojo, medo, né, que, porque não eram, não éramos acostumados, né, a consumir esses animais desde pequeno, então, acho que consumir um grilo, um gafanhoto, parece ser mais aceitável, vamos dizer assim, né, para a população ocidental, do que consumir aí, né, uma barata, uma abelha, ou outros tipos de animais, outros tipos de insetos. Bom, uma outra tendência que a gente tem percebido, é o aumento de alimentos veganos, tá, e também, por N fatores, sejam fatores, né, questão de aumento de pessoas, que apresentam algum tipo de alergia, aos alimentos, não sei se eu posso dizer, o maior aumento do número de pessoas que apresentam alergias, ou se a gente hoje tem técnicas mais eficientes para identificar esse problema, tá, mas também a questão, né, da opção, né, do maior número de pessoas que optam por consumir produtos veganos, por questões aí, né, como a gente já disse, ambientalistas, principalmente com relação ao bem-estar animal, enfim, a gente tem percebido o maior, né, o volume de produtos industrializados nessa categoria, né, dedicados a essa categoria, né, a esse grupo de consumidores, né, então a gente vê aí, aqui é um exemplo, né, é uma propaganda aí de um açougue vegano, né, que existe, e alguns produtos, né, sempre imitando, fazendo, né, uma alusão aos produtos de origem animal, né, hambúrguer, espetinho, salsicha, camarão, mas sempre produzidos, né, com produtos de origem vegetal, depois eu vou falar um pouquinho mais deles à frente. Esse aqui eu achei bem fantástico, né, é um produto que é comercializado na Finlândia, Solar Foods, ele, ela fez esse protótipo, né, ele lançou, né, esse protótipo, que é um alimento feito de ar, água e eletricidade, olha que interessante, ele é composto de 50% de proteína, 25% de carboidrato, 10% de gordura, e ele é feito através, né, de alimentação bacteriana, utiliza aí, energia solar e gás carbônico, né, do presente no próprio ar. Então, sintetizar esse tipo de alimento, né, em laboratório, ele acaba requerendo, às vezes, menos água do que a produção, né, desse mesmo produto, em caso, uma lasanha, né, tem como exemplo, é feita de soja, por exemplo, tá? As carnes de laboratório, também, acho que você já deve ter ouvido falar delas, né, que estão cada vez mais reais, antes, para produzir uma carne de laboratório, custava aí muitos dólares, hoje a gente consegue, isso é um preço bem mais acessível, né, coloquei aqui 20 dólares, mas tudo bem que hoje, o valor do dólar, para nós brasileiros, ainda é muito caro, mas, essa, conforme o produto vai sendo escalonado na indústria, vai sendo produzido em maior quantidade, a gente vai percebendo a diminuição desses valores, e aí, essa empresa, a Impossible Foods, foi a primeira a pensar, né, nessas carnes de laboratório, criadas aí a partir, né, de bactérias, presenciam leguminosas. A gente, também, no mesmo sentido, a gente tem aí visto, né, pesquisas com desenvolvimentos de ovos e leites, sintetizados no laboratório, né, não vou, não vai dar tempo de explorar bastante, de forma detalhada, mas sempre, é, produzidos, né, de forma a imitar os produtos, é, originais, tá, é, e outras modificações, a gente também tem percebido, né, e previsto, tem, a gente tem que, é, prever, né, que aconteça no futuro, é a adaptação das embalagens dos alimentos, então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, de, de embalagem, que já está sendo utilizada em uma indústria, essa é a Calypso, né, que produz aí embalagens de cerâmica, que tem aí uma, esse apelo de ser mais sustentável, por requerer menos, menos uso de energia, para produzir esse tipo de material, do que o convencional, e além de tudo, ele acaba podendo ser utilizado, esse tipo de embalagem de cerâmica, acaba sendo útil, dentro das nossas casas, como um acessório, né, porta-talheres, para vasinho de plantas, é, difusor de aroma, então, ele tem uma segunda função, né, então, você não vai descartar esse produto, você vai acabar utilizando ele dentro da sua casa, e ela acaba também explorando mais sustentável. As embalagens, né, feitas aí com outros materiais, que não são os plásticos, que não são os metais, como madeira, frutícia, palha, que também remetem a essa questão, né, da sustentabilidade, mais próxima à natureza, então, os consumidores, eles, assim, despertam o olhar para esse tipo de produto, e aí também a consciência, dá aquela piscadinha, né, opa, então, eu vou optar, e muitos acabam, né, se dispondo a pagar mais caro por esse tipo de produto, esse tipo de embalagem, que acaba demorando menos tempo, né, para se decompor aí no ambiente. É, a substituição dos plásticos, né, por papelão, então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma embalagem de chocolate, de uma embalagem de pasta de dente, não é elemento específico, mas só para vocês, verem como isso acaba, né, se tornando amplo na indústria, é, o uso de folhas ou fibras, né, para embalar alimentos, né, são materiais orgânicos, os bioplásticos, esse aqui eu achei fantástico, né, essa empresa, essa empresa no Japão, ela lançou um novo conceito de loja, é, uma loja que acabou substituindo toda a parte de sinalização, listas de ingredientes, preços, né, das embalagens tradicionais, por informações, por um painel eletrônico, né, então a pessoa, ela quer saber alguma informação sobre, é, a composição de nutrientes, sobre validade, qualquer informação que ela queira saber, né, sobre aquele alimento, ela vai acessar ali um painel, é, que vai trazer essas informações para ela, e aí com isso você pode produzir embalagens, é, com menor quantidade de informações, informações com materiais mais simples, porque muitas vezes a embalagem acaba sendo uma forma de você atrair o consumidor, porque ele está ligado ali, não tem nada daquelas informações que aquela embalagem está trazendo, e nesse caso, como as informações são virtuais, ela não vai se importar muito para a embalagem em si, tá, é, outra iniciativa que já, nós já temos aqui no Brasil, em São Paulo, a gente já tem alguns lugares comercializando alimentos dessa forma, que é o alimento sem embalagem, né, então você faz aquela primeira venda de alimentos que tem, são, estão contidos em embalagens retornáveis, e depois, né, você vai lá naquele, naquele local que comercializa aquele alimento, e só recarrega a sua embalagem, né, em São Paulo já tem algumas empresas, algumas, alguns distribuidores, principalmente de cereais, de leites, que fazem isso, né, então você leva a sua embalagem retornável, e você, só recarrega, faz a carga, paga pela carga, né, daquela embalagem, então isso é uma forma também, de ser mais sustentável, e é uma tendência aí, né, para a lista de alimentos. E aí, partindo agora, para que são mais high-tech, eu acho que vocês também já devem ter ouvido, ainda não, eu, particularmente, ainda não vi isso, né, mas é fantástico, e eu acho que, num futuro não muito distante, isso vai acabar, sendo viável, e muito fácil de se encontrar, nos restaurantes, que é a questão aí, da impressão 3D, das impressoras 3D, que agora também estão imprimindo alimentos, tá, então aqui é um exemplo de um sushi hiper personalizado, que a pessoa vai lá, escolhe, né, os sabores que deseja, o formato que deseja desse sushi, essa impressora, ela vai imprimir, né, o sushi que ela deseja, então isso já, está acontecendo, né, em uma escala aí, de protótipos, né, no estúdio japonês, e em outras pesquisas também, a gente tem visto, inclusive, aqui no Brasil. Essas smart cups, eu também achei bem interessante, eles fazem uma impressão, é, dentro de um copo, né, então uma nova geração de bebidas, que elas vão, vão ter ali, né, uma policápsula 3D, no fundo do seu copo, e aí, essas policápsulas, elas vão ter aí, todo composto de aromas, de sabores, que aquela bebida vai adquirir depois, né, que o consumidor colocar a água nesse copo, tá, então ele vai comprar um copo literalmente vazio, só com uma impressão lá no fundo, aí ele vai adicionar a água a esse copo, e essa, e aquela, aquela impressão 3D, ela vai ser convertida aí em alimentos. E é claro, né, para não perder, é, todo o glamour desse produto, esse copo aí, né, é um copo ainda também ecologicamente correto, que vão, né, elaborado com bioplásticos, né, que tem uma pegada aí mais, é, ecológica, mais sustentável, é, e, com menos, né, com menos, a sua produção acaba, é, gerando, gerando, né, menos carbono. É, o uso da inteligência artificial, só para a gente já ir finalizando aqui a apresentação, para ficar um pouquinho de tempo para dúvidas, também a gente tem percebido bastante na indústria de alimentos, e no Brasil, é, no, no mundo como um todo, inclusive aqui no Brasil, a gente tem, não é querendo fazer propaganda de uma limpeza específica, mas só para dar exemplo para vocês, a gente tem essa empresa aqui, a Notco, que ela, é, já utiliza, né, programas contracionais, para gerar, né, fórmulas de, de alimentos, de que forma? é, é, a pegada aqui dessa empresa, é a produção de alimentos, é, veganos, alimentos que não utilizam proteína de origem animal, mas com o mesmo gosto, o mesmo sabor, a mesma textura que esses produtos de origem animal, tá, então aqui tem alguns exemplos, né, leite, iogurte, hambúrguer, um, tipo uma pasta, né, é, que tem aí, teriam aí, né, enfim, o gosto mesmo de leite, o gosto mesmo do hambúrguer, mas não são produzidos, né, com ingredientes de origem animal, e aí, como é, onde que está a aula da inteligência artificial? Eles têm um programa, é, um, um software, né, que, que fazem a combinação de diversos ingredientes vegetais, e, que trazem, né, na sua composição, é, compostos químicos que imitam o sabor, textura desses alimentos de origem animal, né, então é com essa combinação, né, com esse, de informações, é, com esses logaritmos, eles vão, é, criar, né, então, olha, para produzir um leite vegetal, com gosto de leite, né, realmente de vaca, eu tenho que juntar tais e tais ingredientes, a gente vai ter esse produto, e assim por diante, de maneira bem, bem simples, eu expliquei, claro, que a empresa tem toda uma tecnologia por trás, envolvida, toda uma equipe, é, pesquisando a respeito, para chegar a essas conclusões, né, é, esse aqui também, eu achei muito interessante, é, na Universidade de Berna, na Suíça, eles, é, utilizaram também, de novo, a inteligência artificial, para a produção de queijos, e de que forma? Então, os pesquisadores, eles colocaram aí, né, né, os queijos, é, é, exposição a seis tipos, é, é, perdão, seis não, exporam esses queijos, né, a diferentes gêneros, gêneros musicais durante seis meses, e depois, né, eles perceberam, é, que, queijos que ficaram ouvindo, vamos dizer assim, né, músicas do estilo hip hop, eles produziram, é, odor, sabor, eles tiveram no final, né, odor e sabor mais fortes, do que outros queijos que tiveram aí, né, é, ficaram esses seis meses ouvindo outros tipos de música, tá, então, aí, cientistas, nesse caso, cientistas do MIT, eles transformaram, né, aminoácidos em notas, e, 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 através da inteligência artificial, eles fizeram aí, né, a transformação aí, dessas notas, recordes e tudo mais, tá, então, para finalizar, o alimento do futuro, eu acredito que seja aquele alimento, que ele vai ter essas três, essas três, questões muito evidentes, que é a praticidade, a conveniência e o desejo, desejo de quem? Do consumidor, eles vão atender esses desejos dos consumidores, que eu relatei aqui para vocês, principalmente com relação a, aos nutrientes e com relação aí, né, a sustentabilidade, é, só mais dois exemplos do que também já está acontecendo aí pelo mundo afora, a gente tem ainda também, né, utilizando aí a inteligência artificial, a gente tem aí os food pairing, né, que são programas, né, comprensionais, que fazem aí a combinação de sabores, é, que pensam, né, na, na formulação, no desenvolvimento de alimentos, que fazem a combinação de sabores, através da curatriz de informações de dados, de determinado grupo de população, então, assim, de uma maneira prática, bem simples, eles estudam aí, é, populações específicas, é, grupos de jovens da região central, de Cuiabá, vamos supor, né, é, quais são as preferências, é, quais são as preferências pessoais desse grupo, de pessoas, assim, eles fazem essas coletas de forma online, sobre essas preferências, e através depois, né, de inteligência artificial, de software, né, de trabalhar esses dados, eles vão aí desenvolver, olha, então, esse grupo de pessoas, eles têm uma tendência a gostar mais de alimentos desse tipo aqui, então, eles fazem ali, né, eles fazem uma investigação de quais tipos de alimentos que essas pessoas consomem, e fazem aí, então, né, uma, depois, uma combinação de dados, de informações, que através dessa inteligência artificial, eles já falam, esse grupo de pessoas tem uma tendência a gostar desse tipo de alimento, desse padrão de alimentos, então, aí, quando eles fornecem essa informação para a indústria, né, é, ela vai, de forma mais certa, desenvolver esse alimento, sem demandar em muito tempo com pesquisa de mercado, com testes, em laboratório, depois, né, em testes em primeira escala, com os consumidores, você tem essa informação mais concreta, de forma mais científica, e esses gastrográficos também são, é, bem semelhantes, então, eles estudam, né, é um outro software que estuda aí, né, usa algoritmos, algoritmos genéticos para modelar, modelar e predizer preferências de sabor para cada público-alvo, então, aí, de acordo com gênero, etnia, idade, status econômico, então, de novo, ele vai ali classificar, olha, no gênero feminino, de classe social, de classe econômica X, eles têm uma preferência por determinados tipos de produtos, porque, através da coleta de informações, o que eles mais consomem, o que eles mais compram, eles vão ter um banco de dados bem, bem grande, e vão compilar todas as informações, e vão conseguir fornecer aí, né, uma, uma diretriz mais concreta, na hora de fornecer esse, de uma empresa, e produzir esse alimento, então, a gente acredita, que o futuro da indústria, o futuro dos alimentos, seja através dessas, desse uso de informações, desse uso de tecnologia, desse uso da ciência, para produzir um alimento, que realmente o consumidor deseja, tá ok? Fica aqui meus contatos, eu fico na faculdade de nutrição, no curso de ciência e tecnologia de alimentos, da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Cuiabá, vou deixar alguns minutinhos aqui, para a pergunta, marque se tiver alguma, e só queria fazer uma ótima propaganda, de um projeto de extensão, que eu coordeno, que é o Alimento e Ciência para Todos, tem aqui o perfil do Instagram, se vocês puderem, depois, seguir o nosso perfil, acompanhar nossas notícias, é um perfil que a gente sempre, divulga informações a respeito de alimentos, através de um projeto de extensão, e nesse próximo semestre agora, eu tenho a ideia, né, de seguir, a gente estava, uma série de postagens com relação a desmistificação, né, da Covid, com os alimentos, mas agora, nessa segunda fase do projeto, eu quero falar um pouquinho mais aí, dessas tendências do futuro, de alimentos, nesse perfil. Então, quem tiver interesse pelo assunto, acompanha a gente, curta lá nossas postagens, compartilhe, que vai ser bem interessante. Obrigada. Olá, professora. Bem, tivemos duas perguntas aqui. A primeira pergunta foi do Gabriel, que, ele perguntou se no Brasil, já é produzido inseto para alimentação humana? Gabriel, sim, é produzido, mas não, ainda não em grande escala, tá, é produzido assim, na verdade, deixa eu reformular minha resposta. É produzido sim, mas ainda para consumo animal, para a produção de ração animal, tá, para consumo humano, a gente ainda, estamos no campo da pesquisa, tá, a gente não tem nenhum produto ainda, é, pelo menos eu não tenho conhecimento, e esse é meu colega, o Antônio, que acabou participando de uma aula minha no semestre passado, ele é especialista nesse assunto, é, ele mesmo comentou, é, isso, né, que a gente produz no Brasil, tem, existem alguns pequenos produtores, em escala bem pequena, ainda mais existe, mas a maioria é destinada para consumo, para produção, né, para gerar proteína, para elaboração de ração animal, para consumo humano, ainda é fase de teste, é um, não tem assim, a produção em indústria ainda não, tá, no Brasil, mas fora do Brasil, isso já tem sido discutido, e como vocês viram ali pelos exemplos, das embalagens que mostrei, não, tem cada coisa, tem chocolate, tem, é, uma, realmente uma infinidade de produtos, sendo aí, né, produzidos, é, fora do país. Ok, tem uma outra pessoa, ela não identificou, ela está anônimos, que ela perguntou, como seria uma embalagem comestível? Uma embalagem comestível? Uma embalagem comestível, ela não está muito longe da gente, não, a pessoa não falou quem que é, né, ela vai ser elaborada, né, através de, de compostos, é, orgânicos, muitas vezes podem ser, né, extratos vegetais, a gente consegue, já tem feito isso bastante em laboratório, é, em que o, o, você usa aí, muitas vezes, resíduos da própria agroindústria, então você faz aí, né, extrai amido, por exemplo, sei lá, do milho, de algum vegetal, e aí faz os biofilmes, né, e aí esses, eles podem se flexir, eles são geralmente flexíveis, e a gente fala que essas embalagens comestíveis, elas podem ser de, é, tanto de cobertura, você, é, tem um alimento, depois você mergulha esse alimento, nesses, nessas embalagens comestíveis, e aí eles se formam, ou então você forma essas embalagens antes, né, que é o que a gente, tem visto aí que vai ser mais, é, depois embala realmente o alimento, é, claro que se ela é comestível, se você tem atenção de que o consumidor, ela consome essa, essa embalagem depois, ela não, não pode ser embalagem primária, o que que isso significa? Ela não vai ser aquela embalagem, que eu vou pegar, tocar nela lá na gondola do supermercado, né, até por questões de segurança mesmo, né, pra que eu não contamine, o ambiente não contamine aquela embalagem, ela geralmente vai ser uma embalagem secundária, ou seja, eu vou ter uma embalagem primária, é, que vai proteger aquele alimento, de qualquer tipo de contaminação, e dentro dele, vai ter uma embalagem, e vai estar, é, recobrindo aquele meu alimento, mas eu posso consumi-la, é, é, isso aí não é novidade, tá, eu acho que, de novo, no Brasil, infelizmente, a gente ainda é muito atrasado nessas tecnologias, mas eu já, eu conheço essa embalagem comestível secundária, vamos dizer assim, né, tem umas balas que são comercializadas há anos, por exemplo, no Japão, que a gente encontra aqui, é, nessas lojas especializadas entre os japoneses, que ela tem uma embalagem primária, e a embalagem secundária, aquela, sabe quando a gente compra aquela, a bala, você abre aquela primeira embalagem, depois tem aquela outra que fica em volta da bala, para não gritar, para não melar, ela é comestível, feita de algas, né, e aí você pode consumir aqui no ar, tá, é, embora, né, a embalagem, mesmo que ela não seja comestível, ela, se ela for, a embalagem primária, ela pode ser produzida por esses biofilmes, só no sentido dela não, ela não vai ser consumida, porque eu toquei, como eu disse, posso ter contaminado, o ambiente onde ela estava, pode ter contaminado, mas, é, ao você descartar esse tipo de embalagem, como ela é biodegradável, ela vai agredir menos ao meio ambiente, é isso que a gente espera, na verdade, né, dessas embalagens. Ok, a Rebeca fez mais uma pergunta aqui, ela perguntou, os nutrientes presentes nos insetos, podem ser até melhores que os bovinos, suínos e pescado? Tá fazendo essa pergunta. Ei, Rebeca, eu não posso dizer pra você, em específico, porque vai variar muito, né, de, de qual inseto estou falando, de qual animal, né, qual outro animal, eu estou também falando, porque a gente sabe que tem variações, é, a gente é o que a gente come, os animais também vão ser o que eles comem. Então, se eu estou falando de uma produção, né, de bovinos, de aves, até mesmo de pescado, de cativeiro, claro que, no caso do bovino, de aves, suínos, sempre vai ser, né, de produção realmente, é, é, organização, é, produção mesmo em, é, pecuária, né, mas quando eu falo pescado, que eu posso pegar da natureza e posso também produzir, né, em tanques, ele vai ser aquilo que ele consumir, então se eu estou doido de um tanque, aquela ração que eu der para ele, vai ser os nutrientes que ele vai ter, se ele está na natureza, ele vai ter aqueles nutrientes que tiver na natureza, tá, então é difícil eu dizer se vai ser melhor ou pior, Rebeca, vai depender muito da origem desses, dessas, dessas proteínas, desses, dos alimentos desses animais, não é diferente para os insetos também, mas de forma geral, eu acredito assim, é, pelo que eu tenho visto nas pesquisas, todos são grandes, é, excelentes fontes de proteína, o que vai diferenciar, às vezes, nos, é, dos aminoácidos que vão ser produzidos, nos ácidos gráticos, ou seja, dos micronutrientes, e assim, Rebeca, né, você como nossa aluna de graduação, eu acho que não existe, é bom ou ruim nesse caso, são composições diferentes, e eu acho que o mais interessante para uma alimentação saudável, é uma alimentação diversificada, né, variada, que a gente possa consumir o pouquinho de cada alimento. Ok, professora, aqui até agora não mais perguntas, então, eu acredito que podemos encerrar, a senhora tem mais alguma consideração final, professora? Não, não, eu só queria só finalizar aqui dizendo que é, o que eu trouxe aqui, né, hoje para vocês é só, mesmo, era mais para instigar a curiosidade, o desejo de procurar mais informações, e que para quem estiver assistindo essa apresentação, que seja da área de alimentos, é para que saiba que não pode se acomodar, que as pesquisas estão sempre, sempre há o que pesquisar, e essas tendências, elas logo, logo vão chegar até nós, e de repente um de vocês vão ser aí, né, os responsáveis por trazê-los para a realidade. Então, muito obrigada para quem assistiu a apresentação hoje, espero que todos tenham tido, né, uma boa participação aqui no nosso UFMT Portas Abertas, e só lembrando que essa e todas as outras atividades que ocorreram no nosso evento, vão ficar disponíveis no canal, no canal do evento, no canal do YouTube do nosso evento, e também na plataforma que vocês se inscreveram para assistir, né, outras vezes. Obrigada, Marcos, pela ajuda aqui hoje. Ok, professora, eu que agradeço, agradeço a sua participação, agradeço principalmente a participação das pessoas que estão assistindo, e que agradecer realmente a todo mundo, que é o final do nosso evento, né, hoje é o nosso último dia do evento, e a equipe organizadora, todos estão de parabéns, e queria muito agradecer a vocês, palestrantes e participantes. Então, pessoal, tchau, tchau!